Marcelo Matos FDS chegou, o paredão no tabo A mulher anda atrás de mim, é três dias virado E eu na barra com a galera e olha quem não é Dizendo mais que o paredão é o diabo da mulher FDS chegou, o paredão no tabo A mulher anda atrás de mim, é três dias virado Dizendo mais que o paredão é o diabo da mulher FDS chegou, o paredão no tabo FDS chegou, o paredão no tabo A mulher anda atrás de mim, é três dias virado E eu na barra com a galera e olha quem não é Dizendo mais que o paredão é o diabo da mulher FDS chegou, o paredão no tabo A mulher anda atrás de mim, é três dias virado E eu na barra com a galera e olha quem não é Dizendo mais que o paredão é o diabo da mulher É parceiro, o paredão no tabo É parceiro, o paredão no tabo É um jogo, papá É um jogo, papá É um jogo, a gente vai E esse ano já raizou? Não? O paredão é o diabo do… funding de embalagem de embalagem Soubalagem F fluida Fá-f65 Tchau, tchau